E aí Nossa senhora Que isso Isaac NERFAIU Isaac NERFAIU Tô ok Isaac Música 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 Oh Olha o mapa e olha o que tiraram Olha o Kid aí Nossa que Nerfaram E foi nosso Team Nossa Laça balinhas Mas a tapa? Aham, isso é uma vez Tem uma mensagem de um A coach, só que em a coach Não Imagina a raiva do cara, parece que deu um pita eléctron nele É, deu som, coisa na hora O seu drone achou uma bomba Inseção em 10 segundos O drone localizou uma bomba 5 segundos para a inserção Parado, Diego, vou matar ele Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Carregando munição Carregando dispositivos de armadilhas Esse maluco da foto é Kid Ainda não, não, não Eu não vi a foto O peixe dele Provavelmente é Certamente ele comprou Tem PC, não conseguiu clicar no PC Aí ele pegou os equipamentos Ficou no PC 4 Hum 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 Aliados eliminaram as forças inimigas. Eu tava sem fome, ele dronando esse cara, ele avançava e dronava, ele avançava e dronava, toda hora. Só ia jogar a granada nele. Sempre que eu avanço, dronando e avançando, sempre tem um cara amargando depois. Olhei quatro vezes o drone, avançava um pouquinho, eu levo o drone. É a única forma. Competitivo, normalmente, o drone avançando e o cara vai seguindo. Você precisa utilizar seu drone para localizar a gente. Tem que se adaptar. Eu ia até quebrar logo os bandidos. Só que, quando eu sabia que tinha um cara na cela amarela, eu falei... Matar ele primeiro na granada e depois eu pego em cima. Com recruta? Não. Tá tudo feito aqui. Entendeu? É, entendi. Inserção em 10 segundos. Deixa eu dar um sapo, eu acho. Inserção em 5 segundos. Vá até a localização da bomba e desative-a. Encontro com o site. Atraement, vá até a localização da bomba e desative-a! Não importa, amigo. Não importa, amigo. Não importa, mas conheço. É, não importa, amigo. Eu acho que o 100% vai ganhar de lugar. Eu acho que o 1% vai estar longe. E o smoke lá em cima? Você irá andar? Aham Ah legal, o Twitch tá morto Segura que eu vou abrir aqui, relaxa Tô fazendo tempinho Tão onde? Dá abrir já, valeu O vencimento, você não dá? Não sei Ah Ah Lá no fundo, o cara avançou Lá da barricada pra cá Que foda não Pensa informação em todo aquele lugar e não tem como dizer informação O que que era pra fazer aí pra reviver? Sei lá Puxa Puxa Vou um pouquinho aqui e vou fazer uma negação aqui Ah, tem muito que eu fazer aqui né Puxa Tô escurando aí o resto Não, três caras Um é doping Doping Vai ter que ser de entrega né Não tem que entregar Ah Nossos aliados foram eliminados Nossa, eu errei Nossa, a bala foi rasgando o capacete dele Ó Vem vestidura tancada a primeira vez aí Hã? Primeiro vestido Tancada Primeira bala dele Geralmente eles que tancam, né? Nossa, a bala Tirou tinta do Vida aí do capacete dele Não O time morreu de novo De novo o time morreu Eu não sei onde foi Eu não vi nenhum aqui O News E Quando eu desci a escada manela Veio um cara lá do gerador E matou Tinha um drone aqui Na execução Ninguém exportou o carro O drone localizou uma bomba Eu tweet O cara não arrebentou Não arrebentou o News Tem que abrir Eu fico impressionado Ele tem uma burrice dentro do pessoal É simples É só Abrir a frente E pra abrir a frente Tem que quebrar em cima Os caras Os caras Aeste Eles não tem que pegar aqui Eles tem que proteger O cara que vai fazer isso Tem que permitir isso Tem que tomar o bomba Tem que tomar o mapa inteiro Eles ficam aí Lambando Pro lado pro outro Um deles Um deles tenha visto Uma partida De De Algum campeonato De qualquer jogo Eu vou entrar aqui Caralho que bala Caralho Joguei demais Joguei demais Mano Toma Caralho Joguei demais Agora O doc foi Docar o outro Batei os dois Aí foi recarrega o fenômeno E até vou plantar De baralho Caralho Caralho Joguei muito Agora Quero entender O que esses caras Vais fazer Não Devia ter Um Uma pesquisa Não sei O próprio engenheiro Eu ia fazer Umas pesquisas Tipo de pergunta É Qual é o papel Do 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 Qual é o papel Do tipo Pra saber Qual deles Quanto pessoas Que jogam esse aí Sabe O papel de cada um Hum Tenho certeza que Mais da metade Não sabe Mais da metade Ainda 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 Onde está essa Ashe aí? Eu estou recarregando! A Ashe? Uhum Está na boia, está na amarela. Eu estava querendo falar com nem vara, Betinho. Estou ainda? Recarregando! DM Acabei de sentar o DM que vai enfrentar a arma. Rapel DM, né? Uhum Um bônus presente Ah, não! Ai, se eu te matei... Tu era o cara, so sorry. Eu pensei que tu estava lá em cima, mano. Eu pensei que tu era o Jäger, velho. Foi mal. Eu pensei que tu era o Jäger. Ah... Não, pior. É que a gente vai morrer. A gente vai perder. É... Ah, foi mal, mano. Que bad. Culpa minha. O Thiago Ficou muito mais mato. Não! Esse... 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 Esse jamaicinho, né. Ele está andando varar Esse seto de venda. O que era? tem que limpar ai caralho eu quero até errar lá olha que tiro esse cara cona onde não da pra conar ai a escada redonda o Yeager inimigos eliminados eee eee nossa certeza que ele tancou Betinho cadê os tripes tem o Yeager ela errou ela errou opa eu tava na câmera dele as balas passam na orelha dele nossa ela deu os tripes certinho ah dá bala pra subir na orelha dele tirou tinta do ouvido dele não sei não sei se o tanto não sei quantas balas que ela deu mas ela deu uma rajada e foi uma quantidade boa que ela errou a menos que ela tenha acertado uns 2 ou 3 na cabeça e ele tampou o cara que da uns tripes tem isso ai dificilmente ele erra a bala armando a cilada isso é dificilá eee área da bomba comprometida planejar de acordo parezinho instalado o risco ficou forte os inimigos localizaram uma bomba proteja e da cobertura encarregando e ativei a minha copia restam 10 segundos trocando e 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 perguntar para não fazer merda de novo e 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 Nossa senhora, que isso Isaac, não era pra eu, Isaac, não era pra eu, então eu tô OP, Isaac. Tá em cima? Não, eu levei lá na frente, eu levei e bane mais um, acho que era até, tchê. Não, isso agora que morreu, Bonit. Na janelinha da esquerda amarela ali, ele foi dar uma de valquíria igual você faz e tomou. Uuuu, nerfa eu Isaac, nerfa eu. Tô ficando esgotado aí por ele. Se alimentar? Tá morto! Caralho! Caralho, quase um carro, guiado. Porra, joguei demais, mano. Caralho, nerfa eu mano, só a balinha lá de cima. É louco, tava lá com Jesus, lá só mandando rajada. Caralho! Eita, pegou prata, Isaac, que isso? Peguei prata 2. Não, melhorar isso aí. Coloquei pro 1. Cê. Pulto. Pulto. Dake, assim, pode. Luz. Tempo. Depo.